Amiga, deve ser difícil ser você no espelho Até você deve ser querer gostosa Toda linda nesse batonzão vermelho Conta aqui pra gente como é Amiga, tá de sacanagem, olha esse cabelo Se chega chegando, tá maravilhosa Quem não te conhece fica até com medo Olha o monumento de mulher Bora beber, beijar, mas eu não Beijo qualquer um Tchaki, tchaki, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchaki, tchaki, bumbum Bora beber, beijar, mas eu não Beijo qualquer um, não Tchaki, tchaki, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchaki, 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 bumbum Amiga, deve ser difícil ter você no espelho Até você deve se querer gostosa Toda linda nesse batonzão vermelho Conta aqui pra gente como é Amiga, tá de sacanagem, olha esse cabelo Cê chega chegando, tá maravilhosa Quem não te conhece fica até com medo Olha o monumento de mulher Bora beber, beijar, mas eu não beijo qualquer um Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beijar, mas eu não beijo qualquer um Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, 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 bumbum Tchack, 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 bumbum Chaki, 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 boom, boom Chaki, 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 boom, 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 Obrigado.